E aí povo lindo de Deus, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem também, graças a Deus. E estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo de novo nesse canal maravilhoso. E também estou feliz porque vocês estão mandando mensagem para mim lá no Insta e agradecendo pelos vídeos. E eu estou muito feliz porque esses vídeos estão te ajudando. E esse foi o propósito desse canal até hoje, desde quando eu criei ele, que faz uns dias atrás. Enfim, ele está sendo cumprido o propósito, porque o único propósito desse canal é levar o evangelho para vocês e propagar o amor de Jesus. E a cada vídeo que passa, eu estou aprendendo mais com vocês e assim espero que vocês estejam aprendendo também. E que Deus continue usando a minha vida para falar com vocês. E é nós, estamos juntos. E eu queria falar com vocês a respeito de confiança, que é um ponto muito difícil hoje, eu acho que para todo mundo, né? Porque é difícil a gente confiar nas pessoas. Ainda mais em Deus, que é o que a gente não vê. Então é muito difícil confiar em uma pessoa que a gente está olhando todos os dias, que consegue ver. E deve ser mais difícil ainda confiar em Deus, porque é uma pessoa que a gente não vê. Então todos os dias eu peço para Deus que a minha confiança nele aumente e que a minha fé aumente. Para confiar em Deus nós precisamos ter fé. Então é bom você orar pedindo fé para Deus. Eu queria falar com vocês a respeito de Gideão, que foi um homem que não acreditava nele. Na Bíblia fala que quando ele foi chamado para libertar o povo de Israel, da mão dos medianitas, ele estava malhando o trigo em um lugar escondido, onde pisava em uvas para poder fazer o vinho. E ele estava em um lugar escondido, escondendo os trigos para que os medianitas não roubassem, não pegassem, não saqueassem tudo. E quando veio o anjo do Senhor chamar Gideão para que libertasse o povo de Israel dos medianitas. Então aqui eu vou ler alguns versículos que falam. Aqui no versículo 11 fala que o anjo do Senhor veio e acessentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Aí fala, Gideão estava malhando o trigo no tanque de pisar uvas escondido para que os medianitas não o encontrassem. Aí no versículo 12 fala que o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso. Em outra versão fala, homem valente. O Senhor está com você. Nisso, no versículo seguinte, fala que Gideão questionou o anjo, falando assim, se Deus está comigo, se Deus está conosco, por que isso tudo está acontecendo? Então ele questionou bastante o anjo do Senhor. Aí o anjo do Senhor falou que, ordenou que a Gideão fazia assim, vá com suas forças e livrai o povo de Israel, dos medianitas. Aí na continuação fala, sou eu quem está mandando que você vá. Aí Gideão questionou mais ainda a Deus, falou assim, como assim? Você está mandando, mas você está falando com o filho mais novo e a família mais pobre da tribo. Então, o normal na época era pegar uma pessoa, o primogênito da família, para que fazesse essas coisas. Mas Deus não fez isso. Deus fez totalmente o oposto, o contrário disso. Ele pegou o mais novo, da família mais pobre que tinha da tribo, que era da tribo de Manassés. E ele questionou isso. Aí, no versículo 16, fala que o Senhor disse, você pode fazer isso, porque eu vou te ajudar. Então, Deus não quer saber se você é alto, baixo, gordo, magro, se você é rico, pobre. Deus não quer saber isso, porque ele fala, aqui ele fala, você pode fazer, porque eu estou te chamando para fazer isso. Então, eu queria abordar alguns pontos aqui que falam assim. Primeiro ponto, fala assim, Deus não chama os preparados ou os capacitados. Ele prepara e capacita os chamados. Então, Deus não quer saber se você tem experiência, se você sabe fazer, se você não sabe. Se ele te chamou, confia nele, porque ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele te chamou para fazer. Então, Deus não vai chamar os capacitados, Deus não vai chamar os preparados, Deus não vai chamar quem tem experiência, Deus não vai chamar quem está há mais tempo. Ele vai chamar a pessoa e conforme ele chamar, aos tempos, ele vai capacitando e vai preparando essa pessoa para cumprir aquilo que ele chamou para aquela pessoa fazer. Segundo ponto, Deus não vê o físico ou as experiências ou as obras, Deus vê o coração da pessoa. Então, lembra que eu falei que algumas versões está escrito você é corajoso ou homem valente? O que quer dizer isso na Bíblia? Na Bíblia fala que quando está escrito homem valente, quer dizer que homem valente tem precaução, tem espiritualidade, obediência, comunhão com Deus, estratégias e lealdade a Deus. Então, Gideão era um homem valente, Gideão tinha comunhão com Deus, Gideão era leal a Deus, Gideão era obediente a Deus e estava tendo precaução. Lembra que eu falei que ele estava escondido, malhando o trigo para esconder os medianitas? Então, ele estava tendo uma precaução nisso. Ele estava evitando que os medianitas roubassem aquilo. Então, quando a Bíblia fala homem valente quer dizer isso. Entendeu? Então, no terceiro ponto, eu acredito que com tudo isso que estava acontecendo com Israel, Gideão estava muito triste, estava muito chateado porque ele estava pensando poxa, Deus libertou a gente do Egito, a gente subiu para a Terra Prometida, os nossos pais falaram que Deus fez aquelas maravilhas e agora nós estamos aqui. E eu acredito que ele estava muito triste e quando o anjo do Senhor veio, ele desconfiou, ele falou assim, cara, não pode ser, né? Quando o anjo do Senhor falou isso, ele fez os questionários e ele não confiou nele mesmo e nem na palavra que Deus tinha falado para ele. Então, ele falou assim, você é o anjo do Senhor, espera aqui que eu vou até minha casa preparar alguns alimentos para você para ter certeza que é você. E quando eu voltar, se for do Senhor mesmo, o anjo do Senhor, você vai estar esperando. olha a ousadia que o cara teve, olha o questionário que o cara teve. Ele pegou, foi, preparou lá e eu acredito que não foi rápido que ele preparou carne e preparou bolo sem fermento. Eu acredito que não seja rápido, até hoje em dia já demora, imagina naquela época, deveria demorar mais ainda. Então, ele foi, preparou, na hora que ele subiu o anjo estava lá e no versículo 22 ele falou assim, nossa, é do Senhor mesmo, que ele teve a convicção que era o anjo do Senhor. Então, ele passou a confiar naquilo que Deus chamou ele para fazer. Se eu fosse resumir tudo isso aqui, eu ia falar assim, confie no chamado que Deus tem para você. Confie naquilo que Deus chamou para você a fazer. Porque com ele, com Deus, você vai derrotar gigantes e independente do problema que for, Deus chamou para você e ele é fiel e justo para cumprir isso na sua vida. Deus não é um Deus mentiroso que chama e faz você ser humilhado naquilo. Se Deus está com você, ele vai ser fiel e justo para cumprir e dar vitória para você. Então, quando Gedeão viu que era o anjo do Senhor, ele passou a confiar no Senhor e na palavra. E no capítulo seguinte, no capítulo 7, fala que Gedeão derrotou os medianitas. Então, para que nós possamos ter vitória, nós precisamos confiar em Deus. Eu não vou falar que é fácil, é muito difícil confiar em Deus, mas é preciso. Então, peça a Deus todos os dias que nós confiamos nele, que a nossa confiança nele aumente a cada dia. Então, para confiar em Deus tem que ter fé. Então, pede para Deus que aumente sua fé e que ele aumente sua confiança nele. Eu tenho pedido muito isso porque é muito difícil eu confiar nas pessoas e eu tenho visto o que Deus está fazendo eu confiar mais nele. Tinha coisas que eu fazia que eu fazia cara, é impossível isso e Deus tem mostrado que é possível sim porque eu confiei nele primeiro. Então, gente, confia no Senhor. É difícil, mas confia nele. Pede para ele que ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele te chamou a fazer e que ele possa dar mais confiança em você. Em nome de Jesus que a gente passa a confiar mais em Deus e mais e mais e que nós temos mais fé nele em nome de Jesus. e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, que você tenha aprendido assim como eu aprendi agora também e que Deus continue transformando a nossa vida a cada dia e eu peço que você deixa aquele like assim que ajuda bastante e manda para os seus amigos e manda para os seus amigos.